E aí, pessoas? Bom, hoje, aproveitando esse dia tão único, vamos fazer um testezinho aqui, bem raro na internet. Acho que vai ser um teste um tanto bombástico, né? O que vocês acham? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e vem aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos hoje testar uma fonte de 450, mas essa configuração aqui, RTX 3060 Galaxy Dual. O pessoal gosta quando eu falo assim. E estou aqui com o Ryzen 5 600X. O que vocês acham que vai acontecer quando eu colocar em jogo? Vocês acham que vai explodir? Vai estourar? Fala aí nos comentários já o que vocês acham que vai acontecer. Eu estou aqui com o Gods of War, um jogo que exige bastante, logo a placa vai consumir bastante, então vai ser um jogo bacana para usar nesses testes. Eu vou pegar aqui a minha cadeirinha. Essa cadeirinha está meio ruim de andar com ela, mas vamos aqui no jogo. vou atacar, pode vir aqui, vamos ver aqui. Rapidinho, como é que vai ficar o desempenho no God of War. Está pausado. Estou aqui, RTX 3070, como vocês estão vendo aqui. Ryzen 5 5 600X, 16 GB de RAM. configuraçãozinha aqui, bacana. Pegando ali cerca de 98 FPS, né? E está aí, está de boa. Esqueci de arrumar o som, mas não tem problema não, né? Só para vocês verem como é que é. Ele fica batendo papo com o Artreus aqui e tal. Olha, o consumo aqui, vê se vai conseguir focar a câmera ou não, se dá para pegar. Acho que dá, né? 230 watts, só a GPU, né? Tem configuração, tem máquina que vocês montam, que 230 é a máquina toda, né? No caso aqui, só a GPU. Está aí, necessitando de 230 watts, né? Mas, aí ó. Pegando de boa. Tranquileba. Na casa dos 90 até uns 100 FPS aqui. O uso da RTX em 100%. Temperatura bem bacana também dela, 72 graus. E isso, né, gente? Só para mostrar mesmo, o desempenho do jogo. Deixa eu pegar aqui a cadeira de novo. Agora, muitos vão se perguntar, tá bom, e daí? O que tem o vídeo? Onde é que está a pegadinha? Você não está usando uma fonte de 450 mesmo, né? Na verdade, eu estou usando sim. Então, talvez eu estou fazendo algum procedimento aqui no computador, né? Para consumir pouco. Não, não estou fazendo também nada, não. Vamos ver aqui. Gente, essa fonte aqui é a XPG Pylon. Eu não fiz um vídeo dela ainda, tá? Uma fonte bem bacana. E olha só, deixa eu ver se consigo pegar sem desligar nada aqui, né? Deixa eu dar uma viradinha aqui. É uma fonte mesmo de 450 watts. Agora, atentem-se, né, gente? Que isso aqui é bem importante. Essa linha de 12V aqui é a linha ali que vai alimentar a sua placa de vídeo, seu processador e sua placa-mãe. Vocês vão ver ali que está com 37.5 amperes, né? Totalizando 450. Então, é uma fonte de 450 que somente na linha de 12 volts já fornece os 450, tá? Então, assim, talvez vocês estejam se perguntando qual é a pegadinha, afinal eu estou fazendo esse vídeo aqui no dia 1º de abril. Mas eu estou, na verdade, esse é um bait do bait. Vocês entraram achando que era um bait que eu estava fingindo que era uma fonte de 450, mas era uma fonte de, sei lá, 600, né? Talvez? Não, na verdade é uma fonte de 450 mesmo. Eu estou usando esse bait para explicar para vocês que você não precisa de uma fonte de 600 watts para usar com as suas configurações aí, tá? Você pode usar se você quiser, mas isso vai enganar muitas pessoas, porque aí você vai atrás de uma fonte de 600, de 700 watts, que na verdade ela não é boa, né? Está mais ali por conta do número, mas aí às vezes as peças, os componentes internos são fracos, tá? Às vezes não tem uma garantia muito boa, o RMA não é muito bom. Então, vale muito mais você pegar uma fonte mais estável, de maior qualidade, com melhores componentes, que vai sim dar conta de configurações como essa. Gente, isso aqui é um RTX 3060, 3070, desculpa, um Ryzen 5600X e está basicamente ali consumindo. Você sabe quanto? Vou colocar aqui uma coisa estranha que eu não mostrei para vocês. Vou ligar de novo aqui para mostrar. Vou empurrar um pouquinho para cá. Vamos lá ver. Estou aqui no jogo, né? Daqui a pouco está morrendo, se eu continuar assim. Vejam aqui na tomada, gente. 360 da tomada. Isso não quer dizer que realmente está com consumo de 360, não. Eu vou explicar para vocês isso, tá? Mantenham esse em mente aí. Mas vocês estão vendo que é uma configuração potente, né? Parruda dessa, né? Ela está puxando a tomada 360. Existe um cálculo, que é o cálculo da eficiência. Acho que vocês conseguem, já ouviram falar disso, né? 80+, bronze, gold, platino, não sei o quê. O que é isso? É em relação à eficiência da fonte. Se sua fonte é uma 80+, white, ela garante a eficiência ali na casa dos 80%. Se é a bronze, se não me engano, é 82, com base ali em 60% da carga, ou é 50% da carga, alguma coisa desse tipo. E se é gold, geralmente é 88, né? Essa aqui é uma fonte 80+, bronze. Geralmente essas fontes, com cerca de 60, 50% da carga, elas têm uma eficiência beirando aos 85. Então eu vou fazer uns cálculos aqui, não vão ser cálculos exatos, mas é só para mostrar para vocês uma coisa simples aqui, tá? Vejam só, aqui no celular. Nós temos ali, que vocês viram tomada, cerca de 360, eu vou colocar 370 da tomada, tá bom? 370, você vai multiplicar por 0,85. Vamos chutar aqui que essa fonte está com uma eficiência boa, de 85%, tá? Então, esse valor aqui, 314, na verdade, na verdade, é o que a máquina está pedindo, tá? Então, essa 3070, o Ryzen 5600X, 16 GB de RAM, tem dois pentes, tá? Tá ali, mais ou menos, pedindo, né? 320 watts. Aí, o que acontece? A fonte não vai transformar tudo exatamente ali que ela puxa para mandar. Ela precisa puxar mais, vai ter uma perda, até por conta do calor, é assim que funciona a energia, tá? É o básico do básico. E aí, ela vai fornecer 314 e está puxando 360, logo, tem mais ou menos 50 watts de perda, entenderam? Então, é assim que calcula. Portanto, essa configuração porreta, do jeito que é, está consumindo ali 320 watts. Agora, você vai me perguntar, então, Iskander, eu não estou entendendo. Por que eu vou no site da NVIDIA, eu vou na caixa das placas de vídeo, e eles falam de fontes de 600, 650? O que está acontecendo? Quer dizer que eles não sabem fazer as coisas? Não, não é bem assim. Eles fazem isso porque eles não sabem qual PC que você vai usar. Somente você que sabe, né? Você pode usar um PC que nem o meu aqui, mas você pode usar um PC com umas peças, assim, que vão consumir mais. Por exemplo, hoje nós temos processadores com um Intel de 12ª geração, um i9, ou até um i7, que eles consomem bastante. Tem processadores chegando só no consumo, 220, 240 watts também de consumo, igual da placa. Então, já não seria recomendado, porque vocês viram que sua placa está pegando uns 230, né? Se você considerar um processador que é 230 também, 240, já vai exceder o que a fonte gostaria de trabalhar. Entenderam? Então, esse aqui é o famoso. É melhor pecar, né? Com excesso, né? Pegar para cima do que você colocar uma configuração que o seu comprador vai acabar fazendo besteirinhas, né? Então, é por isso que eles colocam um valor tão alto. Mas não significa que esse valor alto vai servir para todo mundo. Você precisa pesquisar o que cada uma das suas peças consome, né? Para ver qual fonte ideal para você. E aí você compra uma fonte com base no que você pretende utilizar, né? É claro, sempre com uma folguinha. Afinal, a gente não gosta de ver a fonte com 90% da carga, né? Essa aqui está com uma folga. Se você for calcular em porcentagem, está com uma folga bacana ainda, né? E não vai estar jogando o tempo todo. Então, sim, dá certo você usar uma fonte boa de 450 com uma configuração dessa. Poderia ser um i5 também, de nova geração. Poderia ser uns íons também, porque tem muita gente que tem preconceito com outros íons. Eu também tinha no começo lá, não entendia muito bem. Mas tem muita gente que tem preconceito até hoje com o Xeon, por exemplo, que todos consomem muito. Existem alguns que sim, outros que não. O Xeon é uma categoria muito grande e abrangente de processadores, né? Igualmente, nós temos os Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Cada um com um consumo correspondente, né? A classe deles, o Xeon também tem uns consumos correspondentes às classes deles. Portanto, se você pegar um 2640, a versão 3, que é o mais famosinho da galera aí, ele tem um consumador de 90W, que é bem perto desses 5600X, assim, ou de um Ryzen 5 3600, depende se você usa overclock e tal. Portanto, também daria certo com um i5, com um 2640, a versão 3. Por isso que eu falo, gente, vocês invistam em uma fonte de melhor qualidade. E olha que essa aqui não é top, não. Não é que eu estou falando aqui que, nossa, essa é a fonte mais top de todas, não. Essa fonte aqui, na verdade, é uma fonte custo-benefício. É uma fonte que tem componentes legais, né? Que tem uma boa garantia, que tem ali uma ventoinha também, que é um pouco acima da maioria das outras fontes que são vendidas pelo mesmo preço. Então, é uma fonte bem bacana, mas existem tops, mais tops ainda. Estou aqui trabalhando, assim, numa base mais tranquila, que eu sei que o brasileiro, o afegão médio, consegue pagar, tá certo? Então, assim, gente, é um vídeo bem rápido, bem simples. Eu sei que vocês acharam que era piada de 1º de abril, mas não é. É sim, uma fonte de 450 pode dar conta da sua configuração com a RTX 3060 ou a 3070. Basta apenas que vocês parem de ficar somente baseando, sim, em algumas opiniões loucas de fóruns, porque, às vezes, nesses fóruns, telegrams, grupos do WhatsApp, grupos do Facebook, tem muita pessoa que fica replicando desinformação há muito tempo, e aí você acaba indo pela cabeça dessas pessoas, investindo em uma fonte ruim de 650, que informa que é 650 ou 700, mas que a fonte, quando coloca uma configuração dessa, ela vai simplesmente desligar, ou vai estar com o ripple muito alto, ou vai estar muito quente, ela pode trazer danos ao seu computador, tá? Então, pense bem, vejam reviews. Você tem alguns reviews bacanas aqui no Brasil, através do... Antigos do Clube do Hardware, você também tem o TechLab. Aqui fora do Brasil, você tem vários outros que também fazem reviews. É claro, né? Não estou aqui falando só da minha mente, não. Essa aqui é uma fonte que já passou pelo TechLab. Ela também tem certificados do Cybernetics, então eu estou falando tudo com base aqui no que esses dados me propõem, por isso que eu sei que essa é uma fonte mais segura. Certinho? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa o like, se inscreva e compartilha para a galera, tá? E, por favor, pesquisem mais. Quem está montando um PC são vocês. Então, vocês têm que ter uma responsabilidade sobre o que vocês estão fazendo, tem que ficar acompanhando ali. Não vá só para a opinião de um ou de outro, não. Comece a pesquisar também sobre essa parte, porque é bem legal que você pesquise, tá? Para não cair nesses baits, nesses golpes da vida, tá? Nessas marketings que tem aí sobre isso. Porque... Vou terminar esse vídeo aqui. Você pode ver nos comentários agora. Vai ter alguém perguntando se essa fonte dá certo com a GTX 1060. Você, pessoa, você tem que pesquisar mais. Porque se dá certo com a GTX 1070, não faz lógica você perguntar se faz certo com a GTX 1060, né? Então é isso, pessoas. O vídeo está grande demais já. Vou ficando por aqui. Não esqueçam de fazer tudo aquilo lá. Pesquisem bastante. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho